Então qual é o nosso problema com esse conflito? O nosso problema é que as nossas estruturas de defesa contra tudo isto são frágeis. Ou seja, fizemos o outsourcing da nossa defesa dos Estados Unidos. Infelizmente, acho ótimo, como o Sérgio tem dito, estamos em boas mãos. Nós não teríamos conseguido localizar o Ben Laden e despachar o Ben Laden. Aqueles conseguiram. Devemos-lhes todos isso. E a gratidão é uma coisa bonita. Em segundo lugar, esse outsourcing no que diz respeito à segurança da nossa União é perigoso. Nós não podemos deixar de ter anticorpos que garantam a nossa segurança perante um inimigo disseminado que utiliza comunidades fechadas para violar direitos e garantias, para fazer apologia de coisas abomináveis. Não são só inconstitucionais. São inconstitucionais, são contra a operação industrial dos direitos humanos, são absolutamente anti qualquer ideia de progresso e de civilização. São o esmagar completamente aquilo pelo que se bateram gerações inteiras de homens e mulheres. São o regresso à barbárie nas suas dimensões mais abjetas. E temos que nos erguer contra isso. Agora, como é que podemos erguer contra isso opiniões públicas narcotizadas pela chacha do Lavontol e outras coisas do género, não é? E num contexto de crise profunda dos géneros? É que reparem, a guerra que os traz o nosso José José Santos é contra a dívida. Não é lá em alerta. Já não há dinheiro para a RTP mandar ninguém alerta. Dizem que alguém das casas pode dizer que não manda ninguém alerta. A menos ainda o relator superior, não sei o que é, etc, etc. Isso é para o combate à dívida. O que é que nós podemos fazer? Como alguém dizia aqui, é triste, é horrível ouvir isto. É horrível. Digo isto sem nenhum gozo. Trabalhamos notícias de agentes de informação a ver qual é o problema. A que público é que nos dirige? Neste momento não há um público, como sabem, há públicos. Há um público que se borrifa que é a pessoa que presta notícias. Compra assinaturas, lê revistas específicas, recebe de manhã, dá um expresso diário, café expresso, ou o José Manuel Fernandes, etc, recebe um conjunto de newsletters especializadas em várias línguas, etc, etc. Esses, que são privilegiados, obviamente, e fazem parte de uma espécie de gente com literacia, ou super literacia, não precisam para nada do grande noticiário, dos noticiários, elas são todos iguais, dos três canais. Elas são projetadas numa TVT requítica, ínfima, absolutamente vergonhosa, que é o que temos, que é a televisão dos pobres. Só não é, os pobres de espírito em especial, só não é realmente, totalmente dos pobres, porque 80% dos portugueses consomem canal por carro. E consomem porque foram enganados por campanhas que, através da localização deficiente dos emissores, os levou a julgar a que só podiam ter televisão, comprando uma boxe, boxe com qual vêm os quatro canais mais três e meio. E isto é perigosíssimo, isto é perigosíssimo, porque cria uma margem muito pequena de literacia contra o terrorismo. Olha-as contra o terrorismo de todos, e contra as inculturas todas, e contra as barbáries todas. Qual é a solução para isto? A solução para isto é levar a sério a doença.